Música Boa noite Boa tarde, bom dia, qualquer boa pra você Conforme a ocasião Vamos começar? Vamos começar Então vamos começar hoje com notícias dos esportes Futebol O operário Não gosto de futebol Acho que não é interessante Não? Então sei futebol Então vamos lá Apartamento dos Estados Unidos tem cozinha e banheiro No mesmo cômodo, senhoras e senhores Cozinha e banheiro É o fogão e o banheiro Então você caga e passa café ao mesmo tempo Ou come Já Pra você não seria útil, né? Não, nem um pouco Por que não? Por que? Por que não? Eu não consigo cagar Eu não cago desde 82 Japonesa persegue homem por 25 anos Por amor Amor? É a mais longa perseguição já registrada no Japão A mulher perseguiu o cabra? Sim Por 25 anos? Sim É isso que é a vontade de dar o prequete Meu Deus, mas meu filho só fala besteira Fala tantos palavrões Eu não pareço com a Marina Silva Você está enganada Da porra E aí? Não, é amor Hum Ela tinha satisfação somente de vê-lo caminhando na rua Disse ao tribunal O cara está caminhando na vó, mas está aqui É que ela tinha a ideia de que ele mudaria de ideia em algum momento da vida Mas Durante quanto tempo? 25 anos Aí 25 anos depois Ele não aguentou mais a perseguição da mulher E resolveu registrar um boletim de ocorrência Porque ela ligou para ele 72 vezes em 9 dias Para tentar marcar o encontro com ele Aí ele tipo assim Putz, para mim já deu Não, essa pessoa está perseguindo a pessoa há 25 anos Nossa E ela tinha Ela tinha O telefone dele? Não, não E ela ainda tinha Você devem mudar de ideia? É Eita porra É o Caralho, isso é vontade de dar o prequete Não é amor não É amor, é amor É amor platônico Agora a notícia do Chile, senhoras e senhores Esposa ciumenta queima genitália do seu marido Eita porra A vítima dessa vingança foi identificada Como Luiz Castilho, de 38 anos Que protagonizou uma esfera de discussões com sua esposa E a acusou de ter um amante Então a mulher falou que ele tinha uma rapariga Amante é uma palavra em inglês Que só quem tem amante é rico O povo tem rapariga e quenga Luiz tinha uma quenga Vulgo rapariga de soldado Então a mulher descobriu e queimou o pipi dele Isso Esperou ele dormir pacientemente E logo após jogou um balde de água quente Em cima dele Queimando 30% do seu corpo 30% do corpo mais um pau? Isso Égua doida Tá vendo? Esse foi o café com o casal Se você tem alguma notícia Engraçada, bizarra, diferente Sem ser, ele queima pau Mande para nós Tá bom? Tem a louça para lavar Ou fazer o almoço O que a senhora quer fazer? A louça porque eu não sei cozinhar Vou ter que fazer o almoço de novo Tiago soldado Música Legenda por Sônia Ruberti